A reportagem do Tempo está aqui agora em Itatiaí, o Sul. Nós vamos conversar aqui agora com o capitão Herbert Aquino sobre a situação aqui. Capitão, o senhor esteve aqui de madrugada. O que aconteceu? As pessoas tiveram que sair de suas casas por causa de um possível risco de rompimento de uma barragem? Pois bem, ontem à noite a empresa mineradora encaminhou um ofício para o plantão de emergência da empresa subestadual informando a mudança de nível de alerta da barragem do nível 1 para o nível 2. Essa mudança para o nível 2 termina na necessidade de evacuação da população que está abaixo dessa barragem. A partir daí, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros aqui da região já iniciaram o trabalho de retirar essas pessoas dessa área prevista para caso houvesse um rompimento, que seria a área afetada. Então esse trabalho começou pela madrugada e ao longo da própria madrugada, por volta de 3 horas da manhã também, uma equipe da defesa subestadual chegou aqui no município para auxiliar nesse trabalho de evacuação. Os nossos leitores perguntaram muito se houve o acionamento de sirene. Houve o acionamento de sirene da empresa ou foram as sirenes mesmo das viaturas? Não, não. A empresa não disparou nenhum tipo de sirene com respeito à evacuação da população. O trabalho foi feito pela Polícia e pelo Corpo de Bombeiros Militar, porta a porta. É uma comunidade relativamente pequena, são entre 50 e 55 famílias, 200 pessoas. Então foi feito esse trabalho ponto a ponto, não teve sirene da empresa. E as famílias já quase todas saíram, né? Agora vocês estão fazendo uma varredura, não é isso? Para saber se há mais alguma pessoa na área. Isso. O trabalho de evacuação foi feito ao longo da madrugada. Ao longo disso, também nós estamos com a equipe da Polícia e do Bombeiro também fazendo a busca ativa, verificando se alguém ficou para trás ainda para fazer os ajustes. E nós estamos dando dúvida de encaminhamento para as pessoas que saíram de sua residência. E, capitão, tem um prazo para isso? Ou agora as pessoas ficam fora de casa até que a empresa, né? Até que o risco da barragem mude aí novamente? Pois bem. A empresa vai se posicionar a respeito disso, mas, todavia, o retorno para suas casas somente se dará quando retornar à situação de nível 1. Então a empresa pode dar maiores detalhes sobre quais serão os procedimentos adotados e uma estimativa de tempo para que isso aconteça. E a Defesa Civil faz uma avaliação quando a empresa fala que o risco já foi alterado? Nesse caso específico de barragens, a Defesa Civil Estadual não tem essa competência sobre estrutura. Existe a Agência Nacional de Mineração, órgãos ambientais do Estado, que acompanha a questão de licenciamento ambiental, estruturas de barragem. Então esses órgãos que são afetos à temática é que vão dar esse posicionamento junto à empresa mineradora. Amor, capitão, muito obrigada, viu? Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui é a praça. Essa comunidade chama Pinheiros, não é isso, capitão? É a comunidade de Pinheiros aqui, ó. O pessoal está reunido aqui, as famílias estão aqui, ó, fazendo o cadastro. As famílias que foram retiradas de casa. E aqui, vocês podem ver a praça. Já tem uma aglomeração aqui da imprensa mesmo. Muita gente aqui já, pra poder acompanhar. Então, segundo o capitão, né, da Defesa Civil, não houve um acionamento de sirene por parte da empresa. A empresa comunicou que a barragem mudou de nível aí, de risco, durante a madrugada e foi feita a retirada das pessoas. A reportagem do tempo continua acompanhando aqui a situação.